Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui para o canal e sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com os meus marronzinhos, olha só, esses dois big cones da Apollo e estou com esses squares aqui, né? O que eu pretendo estar fazendo? Eu estou com esse parzinho de tapetes que eu fiz no vlog anterior e hoje eu resolvi continuar com a produção nessa mesma tonalidade de cores aqui. Então, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho oito florzinhas melo, oito florzinhas melo, né? Rasteira. Aí eu dividi essas flores em quatro, dois e dois. O que eu pretendo fazer? Um tapete com quatro flores e mais um parzinho de tapetes com apenas duas flores. E aí me sobrou uma florzinha apenas. Aí me veio a ideia, por que não fazer uma tampinha de vaso com apenas uma florzinha e transformar esse parzinho de tapetes em um joguinho de banheiro. Então, a ideia pra hoje é essa. Hoje eu pretendo estar fazendo a tampinha do vaso nesse vlog, né? Mas já estou adiantando pra vocês aqui que eu vou trabalhar com essas cores. E dependendo aí do meu dia trabalhado, eu vou estar fazendo as bases desse joguinho aqui. Vai ser um mini jogo de cozinha. Pra quem tem um espaço limitado, no caso eu, aqui o espaço é bem pequeno, eu acredito que vai ficar bem bacana. Então, eu vou estar iniciando o meu vlog com a tampinha do vaso. Assim que estiver pronta, eu venho mostrar o resultado da tampinha do vaso para vocês. Mas lembrando que depois eu vou continuar com a produção das bases para o próximo vlog. Já quero adiantar hoje. Mas hoje, esse vlog vai ser apenas da tampinha do vaso. Vamos ver como que vai ficar essa tampinha de vaso com apenas uma florzinha rasteira. Aí eu mostro o jogo completo para vocês. Os fios são de ordem 8, né? Acredito que vai ficar muito bacana o resultado. Então, pessoal, eu vou lá fazer a minha tampinha do vaso para compor esse joguinho aqui, né? Eu tive a ideia de transformá-lo em um joguinho de banheiro. E assim que estiver pronto, eu volto mostrando o resultado para vocês como ficou, ok? Então, fiquem ligadinhos aí que eu vou fazer a minha tampinha do vaso e já volto mostrando. Ok, meus amores? Pessoal, voltei aqui com a minha tampinha do vaso finalizada. Ali são os tapetinhos, né? Do vlog anterior. Esses materiais que estão ali é que eu vou dar sequência, né? Que eu vou fazer o jogo de cozinha. Então, vamos pesar a pecinha, a minha tampinha do vaso para ver quanto que ela ficou pesando. Então, vamos lá? 291 gramas. Eu vou pesar o jogo junto para ter noção do quanto que ficou esse joguinho de banheiro com fio 8. Com um tapetinho ficou 631, mais, olha só, 966 gramas. Então, quase um quilo, né? Quase um quilo de barbante aí. Os fios de ordem 8 são bem mais pesados mesmo, né? Mas ainda dá para a gente estar lucrando bem, né? Eu vou estar fazendo aqui a sequência, o joguinho de cozinha, porque eu quero eliminar esses cones para ver o quanto que eu vou lucrar com esses cones que eu paguei R$39,90 em cada um, né? Eu já arredondei para R$80, né? Ver o quanto que eu vou estar lucrando. Investindo R$80, o quanto que eu vou ter de retorno aqui, de lucro, no caso. Então, consegui formar o joguinho de banheiro aqui. É, eu vou abrir ele no chão para mostrar para vocês, né? Mostrar as duas pecinhas do vlog anterior, mais a tampinha do vaso. Para vocês verem aí como que ficou esse joguinho de banheiro com apenas uma florzinha na tampa do vaso. Ficou redondinha, super encaixou, eu amei o resultado. Então, bora lá. Vou abrir, vou desligar a balança aqui. Vou abrir ali no chão para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui está o joguinho de banheiro completo, com os dois tapetinhos do chão e a tampinha do vaso, né? Feita com apenas uma florzinha. Olha que graça que ficou. Ela ficou num formato assim arredondado, né? Mas eu amei, porque eu coloquei lá na tampa do vaso e ela super encaixou. Ficou certinha na tampa do vaso. Então, o que era para ser um parzinho de tapetes, transformei em um jogo de banheiro. Eu vou dar o nome desse joguinho aqui, de jogo de banheiro vende-vende, porque eu tenho certeza que eu vou vender ele rapidinho, né? Queria ficar para mim, porque eu amo essa combinação de cores. Porém, eu preciso estar levantando um dinheiro aí, né, meninas? Depois, futuramente, eu faço um joguinho assim para mim. Olha que lindinho que ficou. Agora eu vou dar início ao joguinho de cozinha também, que vai ser em formato, tamanhos diferenciados, né? Menores, né? Mas acredito que vai ficar muito bom o resultado também. Então, o parzinho era R$60, agora transformei em um jogo de banheiro que irei vender por R$90. Olha que graça que ficou. Ah, e eu espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui. Um vlog é simples, rapidinho, né? Porque os tapetinhos já estavam prontos, fiz apenas a tampinha do vaso para formar o joguinho de banheiro, né? E agora eu vou dar início ao jogo de cozinha, terminar de aproveitar o restante do meu dia aqui e produzir, né? Produzir porque a gente precisa ir produzir e estar correndo atrás de vender também, né? Não adianta a gente só pensar em produzir e não sair para oferecer, não tirar fotos para estar divulgando os nossos trabalhos, né? Tem que arregaçar as mangas porque tenho certeza que se a gente souber divulgar os nossos trabalhos direitinho, a gente consegue estar fazendo ótimas vendas aí. Então, o videozinho de hoje foi esse, meninas. Um vídeo rápido, simples, né? Mas que eu gostei bastante de estar fazendo. Gostei muito do resultado dessas pecinhas aqui. Espero que vocês gostem também, que inspirem vocês. Estou até pensando em fazer aí mais joguinhos de banheiro nessa sequência. Os tapetinhos com dois square e a tampa do vaso com apenas um, né? Porque fica mais econômico, a gente pode estar vendendo por um preço mais acessível também. Se fosse no fio 6, com certeza eu iria vender mais barato ainda, né? Mas como eu fiz ele no fio 8, vou anunciar aí a 90 reais. Porém, se fosse no fio 6, daria para estar vendendo até por menos. Então, vou ficar por aqui, agradecendo a todos vocês que assistiram o vídeo. Se você chegou até aqui e esse vídeo te serviu de incentivo, de inspiração, por gentileza, deixa o joinha para mim. Vou ficar muito feliz e o seu joinha vai me ajudar muito aqui no engajamento do canal. Então, beijinho no coração de cada uma de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fui!